A apreensão de dezenas de galões de defensivo agrícola foi às 19 horas dessa quinta-feira, no município de Itapejara do Oeste. A Patrulha Rural, juntamente com a equipe RPA de Itapejara do Oeste, realizava um bloqueio na comunidade Barra Grande, interior de Itapejara do Oeste, do veículo Polo, se evadiu da equipe, feito acompanhamento por volta de um quilômetro, ele acabou abandonando o veículo e se evadindo a pé. Foi alcançado pela equipe e logrado isso na prisão dele. No veículo foi localizado 40 galões de agrotóxico, de origem argentina. De acordo com o soldado Venâncio, o homem preso era o condutor do automóvel. Ele contou à equipe policial que carregou os agrotóxicos no município de Santo Antônio do Sudoeste, mas não informou o destino dos defensivos. Tudo foi encaminhado à sede do 3º Batalhão de Polícia Militar para as devidas providências. Em seguida, o homem foi encaminhado junto com o carro e a mercadoria à delegacia de Polícia Civil local.